Você tem que adivinhar qual é a pergunta? A Foquinha tá me olhando muito intensamente. A gente vai se beijar no fim do vídeo. Fica aí até o fim. Olá, internet! Olá, internet! Ai, Léo, seu lindo! O que eu não faço pela Foquinha? Acordei às 6 da manhã pra vir aqui gravar com ela. Você mora muito longe também, né? O que eu posso fazer? Moro do lado. Só que ela quer gravar às 6 da manhã. Mentira, demorou horas. Mas é culpa do Gus. Gus, fala aí. Não é bom dia, Léo? Bom dia. Por que é bom dia, Léo? Eu não sei, eu só pus um nome assim e ficou. Eu queria ter tido outro nome. Era pra chamar Eu Como Você, porque é tão duplo sentido. Ah, sim. E aí, tipo, eu vim apontando minha vida, que é a sua vida. É boa também. É legal, né? É legal. E aí, bom dia, Léo, é ruim que virou meu nome. A galera me colocou na balada e falou assim, E aí, bom dia, Léo? É, boa noite, Léo. Ficou, ah, que piada boa. A gente já se conhecia, né? Dos rolês, dos youtubers. Sim. A Foquinha, ela era a minha stalker. Ela mandava foto dela nua, assim. É, nudes, eu mandava nudes no snap. É, mentira. É assim que a gente conheceu. Daí do carnaval, a gente ficou amigos, né? Sim, ela foi a minha parceirinha. É, a gente foi parço. E agora estamos aqui pra gravar. Então, o desafio... Fica como se você não soubesse, né? Não, o Falquinha Hardcore. É, o Falquinha Hardcore. Sabe a Ru Respostas? Brincadeira. Sei, sei, sei. Vai, eu vou fingir que eu não sei, pode ser? Então, conhecem a Ru Respostas? Super conheço. Não, mas é sério, pra quem não conhece, é maravilhoso. Por quê? Virou piada. Porque assim, as pessoas fazem umas perguntas, tipo, que elas realmente têm vergonha de perguntar pra outra pessoa. Então, tem umas perguntas muito bizarras nessas respostas. E tem uma galera que responde muito... Sério? Sério, é? Como assim? Às vezes as respostas são melhores que as perguntas, né? Sim, total. E como o seu canal, você fala de comportamento, você bombou por causa do teste da Capricho que você fez no vídeo, não foi? É, um dos meus primeiros vídeos que bombaram foi o teste da Capricho que eu fiz, que vai ter um vídeo com a Falquinha no meu canal, porque, né, Capricho tem que ter. E aí eu falei, então eu vou fazer, vou pegar perguntas bizarras do Yahoo Respostas. Aham. Na verdade, eu peguei as respostas sem adivinhar qual é a pergunta. Demorou. Tem duas alternativas. Mas o melhor é que, a cada erro, a gente vai depilar essas perninhas peludas. Que nem são peludas. Nem são peludas, né? Imagina. Tá, então vamos aí. Deita aqui no meu divã. Então vamos lá, se quiser apertar a fofoca. Tá, vamos apertar a fofoca. Pra sentir dor, ela é ótima. E aí, então, cada vez que você... Você será fedida, ela não é... Claro que não. Eu lavo ela, tá? Ela é cheirazinha. Não tá há 10 anos sem ser lavada, né? É, que tira de um mofo, assim. A cada vez que você acertar, você me pinta isso, né? Tá, beleza. Tá, então eu vou te falar a resposta e você tem que falar qual é a pergunta. Vou te dar duas opções de perguntas. Beleza. Resposta. Ovo feio do caramba. A. O que vocês acham dessa onda de youtubers? B. Por que os brasileiros são tão bonitos? Caraca, pode muito ser qualquer uma. Acho que é a primeira. Não. A. Ovo feio é do caramba. Que resposta é essa? Cê errou. Tô, né? Vai. Vai pedir a muito ser dos youtubers. Cê só faz sesso no YouTube se cê for feio. Porra! Não, a Foquinha é bonitinha. Moleque no YouTube, o que ele tem bonito? Bonito? Você. Aaaaah! Que fofo! Olha esses olhos! Que mentirosa! Verdade, o Léo é o mais fofo do YouTube. Eu acho que você é a mais bonita do YouTube. Ai, Léo, a gente se ama muito. Aaaaah! Aperta fofoca, hein? Sim. Pode morder? Ótimo. Cara, vai doer muito, né? Eu tenho muito pelo. Olha isso. Tem muito pelo. Ai, eu tô com dó. Tá nada. Cê tá maluca fazer isso. Aqui? Fudeu, hein, Léo? Nossa, mano. Tá muito bem colado. Nossa, vai doer muito. Eu tô com muita dó. Vai doer muito. Um. Ai. Dois, três e vai. Aaaaah! Nossa! Filha da mãe, mano. Mano. Eu não quero mais errar a pergunta. É, então, vamos lá. Resposta. Ai, que esquisito. Deixa eu ver. Fica lisinho, né? Gostoso. É. Eu tinha uma Poodle chamada Tita. Muito brincalhona. Morreu. Morreu com 13 anos. Foi um desabafo, né? Resposta. Pergunta A. Não consegui fazer. Puto pode ser considerado cachorro? Ah, mentira. Pergunta B. Qual nome pra cachorro vocês acham mais bonita? Tita ou Bela? Meu, sei que é pegadinha, mas eu vou na B. Acertou. Ah, eu pensei que era pegadinha. Cê pode me pintar agora. Bigodinho? Pode ser bigodinho? Pode, né? Ah, mano. Fiz um bigodinho muito style. Ah. Resposta. Complicado. Como ganhar dinheiro... Resposta é. A. Como ganhar dinheiro pela internet? B. Glória, o que você achou do filme A Garota Dinamarquesa? Não sou capaz de opinar. Que droga, mano. Pode muito ser as duas. A. Sério que eu citei? Lógico. Era muito pegadinha. Fiz uma piada com o Oscar, né? Posso fazer um Harry Potter? Porra. Vai cagar minha frase. Mas beleza, né? Tá. Nossa, mano. Resposta. Sei lá como cru. A. Tem alguma técnica pro arroz ficar soltinha? B. Como você prepara um miojo? É pegadinha? Ah! Iê, iê, iê! Não sei, ó. Eu vou te... B. Ué. Ó, que bonita, Foquinha. Acho que era isso que tava faltando em você. Resposta. Já peidei tanto, coitado do meu namorado, KKK. Que resposta é essa? A. Meu namorado me trouxe no motel, mas eu comi muito ovo. Pode dar ruim? Vê, depois de quanto tempo você pode peidar na frente da esposa? Ah, a primeira, porque eu quero acreditar que é verdade isso. Não. Não? Não. Depois de quanto tempo pode peidar na frente da esposa? Depois de quanto tempo, Léo? Acho que tem que dar em uns três meses. Que especifico. Posso gritar o nome de alguma blogueira famosa? Pode. E você passa muito bem passada. Eu sou muito boa depiladora. Aperta fofoca e grita o nome da blogueira. Pode ser blogueira? Pode. Pode ser blogueira. Um, dois, três e... Que fera! Ah! É muito mais sensível. É muito mais sensível, né? Próxima. Eu não, depois vem um quilo de mensagens de grupo e ele trava. A. Vocês deixam o grupo da família no WhatsApp sem silenciar. B. Você desliga o Wi-Fi do celular quando vai dormir? Que droga. Dá nadinha, né? É a segunda. Ah, é. Calma. Ai, que horrível isso. Parece uma pinta só. Última, hein? Vai. Tá na cara que o programa está manipulando os resultados. Eu parei de assistir depois que o Daniel saiu. A. Quem é que acha que o BBB16 está todo errado? B. Só bem a gente ruim nesse The Voice. Ah, tá. Aqui no The Voice tem o Daniel. B. Errei. Errei. A Foquinha pretende usar tudo isso, irmão. Eu sou daqui pelado. Nossa, vai doer. Nossa. Grita outro nome. Abraça a fofoca. Eu não sei muitos nomes de blogueira. Ai, tem uma caixa tão bonita. 3, 2, 1. Ferroresi. Ai, 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 ai. A Foquinha, ela desacelerou durante o negócio. 2, 1. Ferroresi. É que eu fico com muita dor. Os últimos doeram muito e foi devagarinho, sabe? Valeu, meu. Não, mas valeu a pena. Você vai lembrar de mim o quê? Até os pelos. É, em dois meses eu vou lembrar de você todos os dias. É. Quantas coisinhas você tem? Eu tenho 3 depilações e você tem... 1, 2, 3, 4. Então eu ganhei. Você ganhou. Ganhei. Vou valiar. E essa é melhor quando você se fode seu amigo se fode junto com você. É verdade. Fica esse ensinamento aí. Fica esse pensamento. Então se você se foder, se fode seu amigo. Se seu amigo se foder, se fode com ele. Sim. Vai lá no canal dele. Vai estar aqui na descrição. É só clicar. Se você não é inscrito, você fica com ele. Se inscreva. E eu vou depilar a foquinha lá. Não, mentira, que eu já estou depilada. Não tem pelo aqui pra depilar. Será? Tô zoando. Eu vou terminar fazendo essa foquinha. Tá, vai. Deus, vem dançar também. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vai. Você aceitou a cara da foquinha. Deus.